Em 26 de abril de 2023, a Embrapa comemora 50 anos. A empresa anda lado a lado com o agronegócio e tem papel fundamental na evolução com a tecnologia e inovação no setor. Por isso, nós conversamos com alguns ex-presidentes da empresa para falar sobre a sua trajetória. Confira agora. A minha experiência na Embrapa foi muito rica. Eu, nos meus muitos anos de trabalho na Embrapa, eu pude ser pesquisador em entomologia, depois fui chefe de pesquisa e desenvolvimento, fui chefe geral de unidade, fui coordenador de programa nacional de pesquisa agropecuária, trabalhei na sede como assessor da diretoria, como coordenador de cooperação internacional e, mais recentemente, eu fui presidente da Embrapa por um período relativamente curto. Para mim, foi muito engrandecedor trabalhar num sistema tão bem estruturado pelo doutor Eliseu e pude dar a minha contribuição. Dei o máximo de mim e sou muito orgulhoso do trabalho que a Embrapa faz e da contribuição que eu pude dar ao longo do tempo. Eu estou em Embrapa há 38 anos. Sou um dos fundadores de uma unidade da Embrapa que fica em São Carlos, no estado de São Paulo, que chama a Embrapa Instrumentação. Nós lidamos lá com assessores, equipamentos, com automação, com agricultura de precisão, nanotecnologia, agrofotônica. São áreas onde é avançado nosso conhecimento científico, tecnológico, mundial e nacional, aplicados à agricultura e ao agronegócio. Então, esse é o início da minha trajetória, em 1984. E depois eu tive e tenho uma carreira científica baseada em agricultura, meio ambiente e ciência. Pude ir algumas vezes ao exterior, montei um laboratório lá, chama-lá BEX, do Brasil, da Embrapa no exterior, nos Estados Unidos. Fiquei três anos, fiquei dois anos no aniversário de California, em Davis, como cientista visitante. Então, eu tenho essa trajetória, vamos dizer, científica. O maior desafio que a Embrapa tem, na verdade, é mobilizar ou libertar ou liberar o potencial criativo dos pesquisadores e dos seus servidores. O principal ativo que a Embrapa tem é gente, é recurso humano, e recurso humano qualificado. Então, o nosso grande desafio sempre é como que a gente pode otimizar esse sistema único no mundo tropical, em que a Embrapa e o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária exercem a liderança em tecnologia no mundo tropical. Como é que nós podemos, então, aumentar a eficiência desse sistema? Como é que nós podemos produzir mais com o que já existe? São grandes temas. A transição nutricional, uma vez que os consumidores também estão tendo hábitos alimentares diferentes e exigências alimentares e nutricionais diferentes, né? Alimento, nutrição e saúde, claramente, um grande tema. A transição energética, que é saindo ou diminuindo a dependência dos fósseis, né? E indo para os renováveis, para a energia limpa, ou para a bioeconomia, bioinsumos e assim por dentro. Então, há enormes desafios hoje. O Brasil também é um grande exportador mundial, atinge aí quase 200 mercados do mundo, do país. E, enfim, tudo isso coloca novos desafios para mais 20, 30, 50 anos da Embrapa. Eu sou o Cleiton Campagnola, fui pesquisador da Embrapa durante 34 anos, fui chefe do Centro de Pesquisa Embrapa Meio Ambiente por 8 anos e presidente da Embrapa por 2 anos. Eu, durante esse período que eu estive à presidência da Embrapa, eu considero que enfrentei dois grandes desafios. O primeiro é com relação à solidez da Embrapa, uma empresa de sucesso, uma empresa reconhecida pelos produtores rurais, reconhecida pela sociedade brasileira, inclusive pelo mundo de um modo geral, e, portanto, uma organização bastante difícil de se mudar, bastante difícil de se transformar. Então, é um grande desafio, até pela capitalidade que ela tem. Então, esse foi um dos desafios que eu tive. Outro desafio é com relação à diversidade das pesquisas que a Embrapa faz, buscando atender a diversidade de produtores que existe no campo brasileiro, desde pequenos agricultores familiares, até grandes agricultores exportadores de sucesso e com grande competitividade. Então, essa diversidade, ela coloca sempre desafios, porque as tecnologias não necessariamente podem ser as mesmas, porque os pequenos agricultores, que, na verdade, são um número maior do que os grandes, eles têm dificuldade de absorver tecnologias quando elas representam um aumento de custo de produção. Então, eles não têm capacidade de investimento. Então, esse é um ponto importante a se levar em consideração. Então, isso é um desafio. Não é simplesmente gerar uma tecnologia e achar que todos os produtores irão adotá-la de modo igualitário. Ok? Então, essas duas questões que eu enfrentei. E aí, olhando um pouco para frente, eu considero que a Embrapa tem que manter o foco na sustentabilidade, porque sustentabilidade não é uma questão que tenha fim. Ela está sempre em processo. As coisas mudam, as condições econômicas, sociais, ambientais, elas mudam com o tempo e, portanto, a sustentabilidade tem que estar sempre viva. É sempre um grande foco. No que se refere à sustentabilidade ambiental, por exemplo, além do desmatamento, que é uma questão que tem que ser cuidada com mais critério e mais cuidado, nós temos a questão das mudanças climáticas, a adaptação dos sistemas produtivos aos eventos climáticos extremos, principalmente seca, calor e assim por diante, e também a mitigação ou redução de emissão de gás de efeito estufa, que cada vez mais está se tornando relevante para a agricultura, principalmente para a agricultura de exportação. O mundo está olhando bastante agora, principalmente os países desenvolvidos, em relação a isso. Mitigação de gás de efeito estufa. O quanto que se emite quando se produz alimentos. Bom, aí, então, entramos na questão social. Na questão social, nós temos o desafio hoje da nutrição. Então, a Embrapa trabalha com isso e tem que focar mais ainda na questão dos alimentos funcionais, com características específicas nutricionais, diversificar a produção, estimular a produção local de alimentos, principalmente de vegetais, hortaliças e frutas, favorecendo, então, o acesso de toda a população brasileira a esse alimento, a alimentos que são mais saudáveis, inclusive, que compõem a dieta que nós temos hoje. E aí, obviamente, eu não vou entrar em detalhes na questão do emprego, da qualidade do emprego, na questão social mais abrangente. Só para dar um exemplo que eu citei. A última questão, que é a questão econômica, obviamente. Sem competitividade, sem retorno econômico, financeiro adequado, obviamente, uma tecnologia não faz sentido. Então, esses três componentes são importantes. E aí, só para dar uma ideia do que nós temos pela frente em termos de tendências, nós temos a digitalização, a automação da agricultura, nós temos a questão do uso de bioinsumos, que está sendo extremamente expandido agora, nos últimos anos, a bioeconomia, quer dizer, o uso econômico dos recursos naturais, e essa questão de adição gênica, que favorece, que permite a manipulação dos genes sem usar a transgenia, que tem algumas restrições, principalmente em alguns países. Bom, e além disso, eu colocaria a inteligência artificial, que é um ponto que está na pauta, uma tendência, e como é que isso se incorpora, não só nas tecnologias, mas também na pesquisa da Embrapa. O que isso afeta? Então, é importante ter uma avaliação e a Embrapa se preparar para isso. E também essa questão mais recente, mas que também está evoluindo bastante, que é a produção de carnes e proteína animal em laboratório. E algumas empresas já estão investindo bastante nisso. Então, eu gostaria, por fim, de parabenizar a Embrapa, a todos nós, que fizemos parte, que fazemos parte dessa tremenda e exitosa organização de quem eu me orgulho muito de ter fazido parte. Muito obrigado.